Quando nossa equipe chegou, funcionários da Prefeitura de Aparecida de Goiânia já estavam tentando amenizar a situação. Aos poucos, iam tirando o lixo do lugar. O grande problema aqui da região é esse lote, é um lote privado, mas que dá uma dor de cabeça lascada para os moradores aqui. Olha só como está a calçada desse lote, tomado pelo lixo. O pessoal vem aqui e joga resto de lixo, construção, ninguém está nem aí. E lá dentro tem uma pequena construção que serve somente para bandidos à droga. A área é bastante extensa, mas está tomada pelo mato. Venha aqui ver como está, espia aqui. Olha quanto mato lá dentro. O dono não aparece para limpar de jeito nenhum. E a dor de cabeça sobra somente para os moradores aqui da região. Olha como é que está o estado disso aqui, entendeu? E questão de segurança, seu filho já foi assaltado? Já houve histórias de assaltos aqui? Foram assaltados, meu menino foi assaltado na porta da minha casa, pegaram e tomaram o celular dele. Semana retrasada, roubaram, tentaram entrar na minha casa, arrebentaram a fechadura lá de casa, entendeu? E meu menino tomaram o celular dele e levaram, botou a faca nele e foram embora. Como o lote é particular, a prefeitura não pode entrar para fazer a roçagem. Por isso, a limpeza só será feita do lado de fora. O seu siriaco mora em frente ao lote abandonado. Da porta de casa, ele vê cada situação. Viu o rapaz saltou a moça bem ali, desceram dois de moto. O da garupa saltou fora e pegou a moça da mulher e saiu correndo. Os moradores afirmam que muitas pessoas já foram assaltadas aqui. Tudo sujo, as placas, tudo sujo aí, até o mato à altura. Não tem como ver ninguém dentro, esconder aí e acabou. A vizinha ali já foi assaltada quatro vezes, fizeram limpa na casa dela. A casa fica bem ao lado do lote. Sabe quantas vezes que os bandidos já entraram aqui? Quatro. As duas primeiras levaram tudo o que conseguiram, eles pularam o muro. Aí a dona colocou a concertina, olha lá, mostra lá. Tem toda a extensão do muro, tem concertina. Aí os bandidos não pararam por aí. Estouraram a fechadura, aí entraram. Aí a última vez, estouraram a fechadura de novo. Entraram, a dona estava lá dentro, passando roupa. Quando eles viram que ela estava lá, perna para quem tem, sair correndo. Não tem nem vergonha na cara. Não, eles não têm vergonha na cara. Eles chegam, eles entram, leva tudo o que a pessoa tem. É joia, é roupa, é todos os móveis da pessoa. E eles não têm vergonha na cara. E insistiram em quatro vezes, deve ser a mesma pessoa. A Valéria aproveitou para dar a bronca nos vizinhos. O povo daqui da Redondeza também deveria se conscientizar, porque vai vir a chuva, vai vir a dengue, isso aqui tudo sujo. Eu tenho cinco crianças pequenas, eu não quero que meus filhos pegam a dengue, que peguem zika, que peguem nada. E os moradores fizeram um apelo. Eu peço às autoridades, toma uma providência para o dono do lote, quem quer que seja, toma uma providência de retirar esse trem daí, que está servindo de Mocó, sabe?